Então galera, hoje eu quero perguntar pra vocês qual é a sua relação com a dor? O que é o que é que você busca na sua vida? O ser humano ele naturalmente ele vai procurar prazer e fugir da dor e o que é que acontece? Por conta disso as pessoas acabam construindo uma prisão ao redor delas mesmas cheio de facilidades comidas práticas que ficam na geladeira que é só colocar no microondas fast food que é uma comida que vai estar sempre fácil e barata muito conveniente as pessoas não querem passar pela dor de fazer seu próprio alimento elas não querem parar pra pensar e pesquisar sobre alimentação elas querem uma pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas sem nenhum esforço e as pessoas estão sempre buscando por um atalho pra fazer qualquer coisa elas não querem sentir dor pra nada e o que é que acontece? Elas pensam caraca demorou dois anos pra esse cara conseguir esse corpo que nem é isso tudo não quero passar por isso aí eu preciso fazer vinte barras pra conseguir chegar naquele patamar eu preciso sentir dor todo dia eu preciso todo dia depois do treino ficar dolorido e por conta disso as pessoas estão procurando uma vida cada vez mais fácil estão procurando uma maneira mais fácil de alcançar os objetivos delas e por conta disso existem uma série de pessoas milhões de pessoas no Brasil que gastaram muito dinheiro tentando encontrar a fórmula secreta pra emagrecer pra ganhar massa muscular pra ter um corpo massa e continuam no mesmo lugar onde começaram sem acreditar no caminho que realmente é o garantido qual é o caminho garantido? é o esforço pessoal nada vai substituir isso nada vai substituir a dor de cada treino nada vai substituir você e nas suas séries até o próximo do seu limite nada vai substituir esse esforço pessoal não adianta você comprar o suplemento esse não adianta você fazer um método que vai te garantir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo elas querem acreditar que existe uma maneira mais fácil de alcançar as coisas elas querem descobrir uma maneira de ganhar 10 mil dólares em casa sem muito esforço elas querem saber como obter resultado uma transformação corporal em um mês e infelizmente galera não existem atalhos não existe nada que vai substituir a dor de cada treino e não é simplesmente sentir dor é você treinar de maneira inteligente de maneira eficiente para maximizar os seus ganhos e alcançar da maneira mais eficiente possível os seus objetivos mas principalmente de uma maneira sustentável uma maneira que você vai conseguir fazer durante muito tempo não adianta nada você fazer uma dieta extrema onde você vai aguentar para estar nela durante dois meses depois ah beleza consegui meus 6 packs conseguir ficar mais forte agora vou voltar a comer como eu tava não você tem que encontrar uma maneira de se alimentar que você consiga se ver fazendo isso pelo resto da sua vida então não tenha medo da dor encare a dor toda mudança é difícil você sair da sua zona de conforto é uma coisa extremamente difícil eu largar meu emprego no Brasil foi uma decisão muito difícil muita gente não teria coragem de fazer para me aventurar estar aqui num país onde eu nunca pisei aqui esse meu inglês era bem básico e cheguei aqui com as malas sem conhecer a cidade num lugar certo garantido para ficar por duas semanas e tá aqui um ano depois o canal tem crescido eu cresci como ser humano evoluí consegui conquistar muita coisa durante esse período e se eu tivesse lá no Brasil continuando como um policial militar minha vida continuaria boa não estaria ruim não tava ruim minha vida tava massa mas eu teria perdido a oportunidade de conseguir uma experiência maravilhosa que eu tô tendo aqui conhecer as pessoas que eu conheci e e é isso que eu quero pra você eu quero que você cresça não só na sua área fitness não só com relação a atividade física ao seu corpo mas com relação a tudo na sua vida se você treinar você superar cada dia você chegar lá na barra não consegue passar o queixo da barra mas um dia você vai conseguir não consegue fazer um muscle up mas um dia você passa pra cima e quando você tá em cima do seu primeiro muscle up em cima da barra você se sente no topo do mundo ainda me lembro dessa sensação uma das melhores sensações que já senti e sempre quando você conquista uma coisa nova quando eu seguro um pouco mais de tempo no meu handstand quando eu seguro um pouco mais no meu pelo menos só segurando com um braço só a minha barra eu já me sinto mais feliz eu já me sinto que eu consiga alcançar o que eu quiser na minha vida e é isso que eu quero pra você também certo? então aqui no canal tem várias informações posso te dizer como fazer eu posso te dizer como eu consegui eu posso compartilhar com você a minha jornada que tem me ajudado mas eu não posso treinar por você eu não posso suar por você eu não posso sentir dor por você a única pessoa que vai fazer isso é você mesmo e não adianta colocar em terceiros essa responsabilidade beleza? então espero que você esteja com essa sua segunda-feira aí motivado pra dar o seu melhor nessa semana não interessa a semana que passou se você não treinou vamos começar de agora certo? e se você lembra lancei o desafio Body Transformation hoje mesmo é dia 18 então quero que vocês mandem os vídeos pro e-mail que eu vou colocar aqui embaixo e daqui uma semana ou duas vou postar as melhores transformações certo? veja o vídeo veja o tipo de foto que eu pedi pra você tirar e me mandem as duas eu só vou aceitar se for aquele tipo de foto e é isso aí galera continue treinando continue focado nos seus objetivos não olhe pra direita nem pra esquerda não olhe pra as pessoas que possam te criticar com alguém que não acredita tente provar pra você mesmo que você consegue que você alcança que você vai alcançar mais a cada dia e siga assim um passo de cada vez pequenos passos todos os dias no futuro vai fazer uma diferença enorme então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado não esqueça de conferir lá meu blog www.pinocalistema.com acessa o blog estou escrevendo toda semana e é deixe seu comentário lá vou tentar responder pessoalmente a todos e faça também um download do e-book vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e é isso aí galera continue treinando pesado valeu galera e até a próxima e aí galera aqui o Mark and that's all I wanna say no say anything else man some motivational thing you know try to do the 150 reps guys we just killed it yeah man yeah e aí 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 e aí